Prepare-se para conhecer o lugar das cabalgatas, o país onde vivem as mais belas mulheres da América Latina, segundo dizem. Um país sofrido que já enfrentou desastres naturais e guerras civis por um longo tempo. O lar de povos indígenas milenares. A casa de Pablo Escobar, que deixou um legado curioso. Um país economicamente fechado, mas com belezas naturais surreais. Um país com cidades coloniais bem preservadas, grandes capitais e o mar do Caribe ao seu dispor. Sua culinária é de dar água na boca e você pode encontrar de tudo nas feiras de pulgas. Seja bem-vindo à Colômbia, um país diferente. A Colômbia é o 25º maior país do mundo, com uma área de mais de 1 ponto 1 milhão de quilômetros quadrados, incluindo as ilhas de San Andrés e Providência. Este país sul-americano faz fronteiras com o Brasil, Peru, Equador, Venezuela e Panamá, servindo como uma ponte entre a América do Sul e a América Central. Além disso, é o único país da América do Sul com costas para o Oceano Pacífico e o mar do Caribe. Devido à sua proximidade com a linha do Equador, a linha imaginária que divide a Terra entre os hemisférios norte e sul, o país experimenta pouca variação sazonal em termos de duração do dia e das condições climáticas. A região andina, representada pela famosa Cordilheira dos Andes, é a mais povoada. Lá encontramos algumas das principais cidades, incluindo a capital Bogotá, Medellín e Cali. Na região andina, encontramos vários vulcões ativos como o grandioso Nevado del Ruiz. Em 1985, ocorreu a última erupção significativa deste vulcão. Essa erupção foi particularmente devastadora, pois causou o derretimento das geleiras no topo do vulcão, gerando larrares, correntes de lama vulcânica, que soterraram e destruíram a cidade de Armero, matando cerca de 25 mil pessoas. O Nevado del Ruiz continua ativo e apresentou atividade sísmica e erupções menores nos anos posteriores. O eixo cafeteiro da região andina é mundialmente conhecido pela produção de cafés de classe mundial. Famosa pela sua excelência, produz alguns dos melhores cafés do mundo. Além disso, essa região colombiana é também uma das maiores produtoras de flores mundiais. A região caribenha nos brinda com suas praias deslumbrantes, cidades turísticas, construções históricas e uma vida noturna agitada, levando em consideração que o turismo é a principal fonte de renda nesta região. Vale destacar a Montanha de Sierra Nevada de Santa Marta, a montanha litorânea mais alta do mundo. Seu pico mais alto, o Pico Cristóbal Colom, atinge mais de 5 mil metros de altitude e está a apenas 42 quilômetros do Mar do Caribe. O deserto de Laguahira é um deleite para os olhos. Com um contraste magnífico entre dunas de areia dourada com o azul vibrante do mar, é um espetáculo visual impressionante. A região do Pacífico, banhada pelo Oceano Pacífico, ostenta uma beleza natural exuberante, apresentando uma das maiores biodiversidades do planeta. Com florestas tropicais úmidas, chuvas intensas, manguizais, recifes de coral e uma rica vida marinha. A região do Pacífico é um importante local de acasalamento para as baleias jubarte. Nas regiões da Baía de Solana até Nuki, encontramos um cenário cinematográfico entre vila de pescadores, praias paradisíacas e alguns resortes que oferecem hospedagens para visitantes interessados em conhecer a biodiversidade e avistar as majestosas baleias jubarte. A região da floresta amazônica ocupa mais de 50% de todo o território colombiano e se estende por nove departamentos, incluindo Caquetá, Guainia, Valpés, entre outros. O rio Amazonas nasce nos Andes peruanos e percorre mais de 6 mil quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico no Brasil, sendo parte desse trajeto no território colombiano. Além disso, o rio é uma importante via de transporte para a Colômbia, conectando o país com o Brasil e o Peru. Essa região é rica em biodiversidade e recursos naturais que a Colômbia explora com sucesso. Entre esses recursos podemos destacar o petróleo e o gás natural. A região dos lhanos, também conhecida como Orinoquia colombiana, está localizada no leste do país e se estende até a Venezuela. É uma vasta planície de savana tropical, com clima quente e úmido. Os lhanos são conhecidos principalmente pela criação extensiva de gado. A agricultura e pecuária também são atividades recorrentes nesta região, que oferecem safários fotográficos, caminhadas pela savana, diversos rios, lagos e pesca esportiva. Os lhanos também são conhecidos por seus vaqueiros, chamados de dianeros, que ainda preservam estilos de vida tradicionais e a cultura autêntica dessa região. Antes da colonização espanhola, a Colômbia era habitada por diversos povos indígenas com diferentes níveis de desenvolvimento social e cultural. Entre os grupos mais importantes, podemos destacar os povos muiscas, chibchas, que se encontravam no altiplano central colombiano, onde hoje se encontra Bogotá. Os povos taironas, que habitavam a Sierra Nevada de Santa Marta, no norte da Colômbia. E os povos quimbaya, que habitavam o departamento de Quindil, no centro-oeste da Colômbia. A colonização espanhola na região durou de 1499 até o início do século XIX, quando os países da América Latina conquistaram sua independência. Mais tarde, em 1821, foi criada a Grã-Colômbia. Essa iniciativa teve o objetivo de fortalecer os países do Equador, Nova Granada, atual Colômbia, Venezuela e Panamá, frente às potências europeias. A ideia era garantir uma resistência caso os europeus tentassem reconquistar esses territórios. A União foi idealizada pelo venezuelano Simón Bolívar, conhecido como o Libertador. Bolívar era de uma família aristocrática, teve um papel fundamental na luta pela independência da Venezuela e de outros países da América do Sul, como Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O termo político bolivarianismo que ouvimos nos dias de hoje vem dele. Simón Bolívar morreu em 1830 e, logo após a sua morte, ocorreu a dissolução da Grã-Colômbia e a formação da Venezuela, Nova Granada e Equador. Já o Panamá se separou da Nova Granada em 1903, com o apoio dos Estados Unidos, que buscavam construir o Canal do Panamá. Em 9 de abril de 1948, a Colômbia vivenciou um evento crucial em sua história, a morte de Jorge Eliezer Gaitan, um líder político popular e candidato à presidência. O evento, que ocorreu em Bogotá, gerou uma série de revoltas populares conhecidas como Bogotazo. O Bogotazo marcou o início de um período de violência política na Colômbia, conhecido como La Violencia, que durou até 1958. Foi então que, em 1964, um grupo de camponeses e militantes comunistas, liderados por Manuel Marulanda Vélez, conhecido como Tirofígio, criaram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecidas até hoje como FARC. As FARC tiveram apoio do Partido Comunista Colombiano, PCC, que forneceu ideologia e treinamento militar para o grupo. Nos anos seguintes, foram fundadas outras organizações, como o Exército de Libertação Nacional, ELN, e o Movimento Revolucionário 19 de Abril, M19, que resultaram na expansão da Guerra Civil. A década de 80 foi marcada como a Era Escobar no país. Escobar era conhecido por seu estilo de vida extravagante, tinha um interesse pessoal em animais e gostava de colecionar coisas raras e únicas. Por esse motivo, construiu um zoológico na sua propriedade, conhecida como Fazenda Nápoles. O curioso dessa história é que, na época, ele importou quatro hipopótamos para o seu zoológico particular, sendo um macho e três fêmeas. A Fazenda Nápoles acabou confiscada pelo governo colombiano ao longo do tempo. Entretanto, os quatro hipopótamos não foram retirados das águas do Rio Magdalena, um dos rios mais importantes da Colômbia, que passava pela fazenda. Hoje, mais de 30 anos após a morte de Escobar, os hipopótamos se reproduziram e já formam a maior manada de hipopótamos fora da África. Os animais se multiplicaram e os quatro hipopótamos iniciais hoje já são 120. Hipopótamos são animais selvagens e agressivos, principalmente quando estão próximos de seus filhotes. Um pescador colombiano foi atacado e mordido por um hipopótamo na região, mas felizmente teve sorte e sobreviveu. Os hipopótamos escaparam dos domínios da Fazenda Nápoles e já são encontrados a 300 quilômetros de distância da fazenda. Estudos indicam que, em torno de 10 anos, essa manada pode chegar a 1.400 hipopótamos, o que pode ser um problema para a região. Especialistas sugeriram o abate dos animais para controlar a espécie invasora. Por outro lado, a opinião pública é contra. Visto que, hoje em dia, os animais levam turistas para a região movimentando a economia e gerando empregos. O povo colombiano é conhecido por sua hospitalidade calorosa e amigável. São frequentemente descritos como tendo uma atitude positiva e alegre perante a vida. A sua população ultrapassou os 51 milhões de habitantes em 2023. E o espanhol ou castelhano é o idioma oficial. Quanto à religião, a esmagadora maioria é praticante do catolicismo, com cerca de 80%. Os 20% restantes se dividem nas demais religiões. A educação colombiana é composta por três níveis. Ensino básico, médio e superior. A educação básica se divide em primária e secundária. A básica primária, destinada a crianças de 6 a 10 anos, é obrigatória e gratuita. Já a educação básica secundária, para crianças de até 14 anos, também é obrigatória, mas não gratuita. O governo oferece subsídios para famílias de baixa renda. No entanto, muitas famílias ainda precisam arcar com mensalidades, materiais didáticos e outros custos. O ensino médio oferece formação profissionalizante, voltada para o mercado de trabalho, enquanto as universidades disponibilizam cursos de graduação e pós-graduação. Contudo, essa etapa da educação não é gratuita, exceto para algumas pessoas de baixa renda que conseguem subsídios ou são ganhadoras de bolsas de estudos. A Segurança Pública colombiana, na década de 90, registrava cerca de 275 homicídios por 100 mil habitantes, um número realmente preocupante. A boa notícia é que este número caiu significativamente no ano de 2022, principalmente após um acordo de paz assinado com as Farc em 2016. Mesmo assim, o país ainda registra 26,8 homicídios por 100 mil habitantes, o que é um número relativamente alto, comparável ao do Brasil, mas distante de países seguros como o Japão, que registra 0,5 casos por 100 mil habitantes. Assim como no Brasil, o sistema penal colombiano não possui pena de morte nem prisão perpétua, sendo a pena máxima de 60 anos aplicada para crimes graves. Esta pena deve ser cumprida em regimes fechado, semiaberto e aberto, conforme a gravidade dos casos. A taxa de natalidade na Colômbia vem sofrendo uma redução gradual ao longo dos anos, fenômeno que está ocorrendo em praticamente todo o mundo. Entretanto, apresentou uma queda brusca no ano de 2022, de 7,1%. Coincidência ou não, a Suprema Corte colombiana legalizou o aborto neste mesmo ano para mulheres até o quinto mês de gestação. Com uma atitude positiva e alegre perante a vida, somada a uma rica cultura e diversidade que as várias regiões geográficas colombianas proporcionam, o país nos brinda com algumas festas e celebrações nacionais espetaculares. Um exemplo disso é o Carnaval de Barranquilla, um evento cultural de grande importância, celebrado nos quatro dias anteriores à Quarta-feira de Cinzas. Reconhecido pela Unesco em 2023, o carnaval reflete a rica mistura das culturas africana, indígena e europeia. Cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas participam anualmente, incluindo locais e turistas. O Carnaval de Barranquilla é um símbolo da identidade e herança cultural colombiana, desempenhando um papel significativo na economia local e na promoção da inclusão e da diversidade cultural. É verdade que a beleza das mulheres colombianas é notável. Há quem diga que as mulheres colombianas são as mais bonitas da América Latina. Isso eu não sei, mas é fato que muitas mulheres colombianas já se tornaram Miss Universo ou Miss Mundo. Em 2014, a colombiana Paulina Vega de Epa foi coroada a segunda colombiana a se tornar Miss Universo. Já a Gabriela Tafur foi top 5 no Miss Universo de 2019. Vale ressaltar que a Colômbia é um dos países com maior número de participações e premiações em concursos internacionais de beleza, o que demonstra a beleza e a força das mulheres colombianas. Certamente, a beleza é uma percepção profundamente influenciada por fatores culturais e subjetivos. No entanto, como apontado, a Colômbia apresenta uma rica mistura étnica que contribui para a diversidade nas características físicas das mulheres colombianas. Em geral, essas mulheres possuem pele morena clara ou morena escura, que geralmente é bem hidratada. Seus cabelos são predominantemente lisos e longos, variando em tons do castanho escuro ao preto. Elas têm olhos castanhos escuros, amendoados e expressivos, e corpos curvilíneos e esbeltos. Além disso, seus rostos são simétricos e harmônicos, complementados por um sorriso largo e brilhante. Medellín carrega a reputação de ser a cidade com as mulheres mais belas da Colômbia, uma fama que parece estar bem fundamentada. O Parque Lleras, conhecido como Zona Quente, é um ponto de encontro famoso e vibrante no bairro El Poblado. Este parque e suas redondezas são o epicentro da vida social e noturna da cidade. As ruas ao redor do parque estão cheias de uma variedade de bares, clubes, restaurantes e cafés que atendem a diversos gostos e preferências. A área é notável pela sua mescla de estilos musicais, com estabelecimentos oferecendo desde ritmos latinos até música eletrônica e pop. Outro lugar que valoriza a beleza das mulheres colombianas é o evento chamado Cabalgata. Trata-se de um evento cultural profundamente enraizado na tradição e paixão colombianas por cavalos. Realizada em diversas cidades e municípios, essa parada equestre é um dos destaques de muitos festivais locais e feriados nacionais. Durante a Cabalgata, cavaleiros e amazonas, trajados em roupas tradicionais, desfilam pelas ruas exibindo orgulhosamente seus cavalos bem treinados e ricamente adornados. Esses eventos frequentemente incluem música, dança e festividades que refletem a alegria e o espírito comunitário colombiano. Eles oferecem uma janela para a cultura rural da Colômbia, onde a equitação tem um papel significativo. Além do aspecto festivo, a Cabalgata também tem um impacto econômico, atraindo turistas e promovendo o turismo regional. A Colômbia é uma república presidencialista. Neste sistema de governo, o presidente atua tanto como chefe de Estado quanto como chefe de governo. O presidente é eleito pelo povo e é responsável pela administração do país, liderando o poder executivo. O atual presidente, em 2024, é Gustavo Petro, um economista e ex-integrante da extinta guerrilha M-19. Recentemente, o presidente argentino Javier Milley, em uma entrevista, disse que Gustavo Petro é um terrorista assassino. Em resposta, o governo colombiano expulsou os diplomatas argentinos do país. Em 2023, o PIB colombiano foi de cerca de 330 bilhões de dólares, para uma população de mais de 50 milhões de habitantes. Para efeitos de comparação, a Dinamarca possui um PIB ligeiramente maior, cerca de 390 bilhões de dólares, mas com uma população de apenas 5 milhões de habitantes. Ou seja, a Dinamarca gera mais riqueza com uma população 10 vezes menor. Quanto ao PIB per capita, a Colômbia apresenta um valor de cerca de 6 mil dólares por habitante, o que é normal para um país em desenvolvimento, mais ruim comparado com os países desenvolvidos. A Dinamarca, por exemplo, registra um PIB per capita em torno de 66 mil dólares. Quando abordamos o Índice de Liberdade Econômica, a Colômbia ocupa a posição número 84 no mundo, o que significa que é um país relativamente fechado, desvalorizando o livre comércio e prejudicando o empreendedorismo. Por outro lado, o país possui uma baixa carga tributária comparada com a média da América Latina. Em 2023, o governo colombiano arrecadou cerca de 22% do que é produzido no país. A má notícia é que esta carga tributária vem crescendo gradualmente nos últimos anos. A taxa de desemprego está em torno de 12%, sendo maior do que a média da América Latina. E o custo de vida é relativamente baixo, o que viabiliza viver com um salário não tão alto. Fundada em 1538 por Gonzalo Gimenez de Quesada, Bogotá é a capital da Colômbia e está situada a 2.640 metros acima do nível do mar. Com uma população de mais de 7 milhões de habitantes, é uma cidade vibrante com uma rica história e cultura. Cercada por montanhas, possui um clima ameno durante todo o ano. O nome Bogotá vem do idioma indígena Tibcha, falado pelos povos Muisca, os habitantes originais da região. La Candelária é o coração histórico e cultural de Bogotá, conhecido por sua arquitetura colonial preservada e suas ruas de paralelepípedos. Este bairro encantador é o berço da Bogotá moderna. Suas ruas estreitas e coloridas estão repletas de edifícios antigos, igrejas, museus e teatros, refletindo a rica história da cidade. La Candelária é também um centro vibrante de arte e cultura, com uma cena de arte de rua em expansão, galerias, cafés e restaurantes tradicionais, tornando-o um destino imperdível para turistas e um ponto de orgulho para os habitantes locais. Inaugurado no ano 2000, o sistema de transporte público de Bogotá, chamado Transmilênio, é um sistema de ônibus rápido de grande escala reconhecido por sua eficiência e capacidade. Com várias linhas que cruzam a cidade, o Transmilênio conecta diversas áreas, incluindo bairros periféricos e o centro. O Museu do Ouro é um dos mais famosos e fascinantes museus da América Latina. Este museu abriga a maior coleção de artefatos de ouro pré-hispânicos do mundo, com mais de 50 mil peças, principalmente das culturas indígenas da Colômbia. Além do ouro, o museu também exibe outros materiais como cerâmica, pedra, concha, madeira e têxteis, proporcionando uma visão abrangente da vida e da cultura dos povos nativos da região antes da chegada dos europeus. O Cerro de Montserrat é um dos marcos mais icônicos e um destino turístico popular em Bogotá. Localizado no centro-leste da cidade, este monte tem uma altitude de mais de 3 mil metros acima do nível do mar, oferecendo vistas espetaculares de Bogotá. No topo do cerro, encontra-se o Santuário de Montserrat, um local de peregrinação religiosa, com uma igreja construída no século XVII que abriga a imagem do senhor caído de Montserrat. O Parque Simón Bolívar é um extenso e importante espaço verde em Bogotá e serve como um dos principais locais de recreação e eventos na cidade. Com uma área de aproximadamente 400 hectares, é frequentemente comparado ao Central Park de Nova York, devido ao seu tamanho e significado para a cidade. O parque foi nomeado em homenagem a Simón Bolívar. Inclui lagos, trilhas para caminhadas e ciclismo, áreas de piquenique, campos de esportes e um grande espaço para concertos e eventos públicos. O Parque Simón Bolívar também abriga várias instituições culturais e recreativas, como o Jardim Botânico José Celestino Mutis, o Parque de Los Novios e o Palácio dos Esportes. Os mercados de pulgas na Colômbia são mercados ao ar livre, onde vendedores oferecem uma grande variedade de mercadorias, desde antiguidades, artesanato, roupas usadas e novas, itens colecionáveis, até objetos de arte e decoração. Em Bogotá, existem alguns deles. Dizem que se encontra de tudo nesses mercados, com preços acessíveis e várias formas de negociação. Passear pelo mercado de las pulgas é uma ótima maneira de passar um domingo, oferecendo uma oportunidade única para explorar a cultura local, encontrar itens especiais e desfrutar de um ambiente animado e acolhedor. E por fim, mas não menos importante, chegamos ao Museu Nacional da Colômbia, um dos mais antigos e significativos museus da América Latina. Fundado em 1823, está instalado em um impressionante edifício que era um antigo presídio. O museu abriga uma vasta coleção que documenta a rica história e cultura colombianas, desde a era pré-colombiana até os dias atuais. Saindo de Bogotá, vamos explorar algumas das maravilhas mais fantásticas que só a Colômbia pode nos oferecer. Começamos com a pitoresca Piedra del Penhol. Trata-se de um monólito imponente que se eleva a 220 metros de altura. Este ícone geológico, situado perto da cidade de Guatapé, é famoso por seus 740 degraus que levam os visitantes ao topo para vistas panorâmicas do reservatório circundante. A rocha El Penhol é um destino popular tanto para turistas quanto para escaladores. Popayán, conhecida como a Cidade Branca da Colômbia, destaca-se por suas impressionantes fachadas brancas. Esta característica pode ser influenciada por alguns fatores. Popayán encontra-se em um vale com clima quente e seco. A cor branca reflete o calor do sol, ajudando a manter as casas mais frescas. Além disso, sua população é majoritariamente católica, e o branco é uma cor associada à pureza e à santidade, razão pela qual foi escolhido para pintar as igrejas e outros edifícios religiosos. A tradição de pintar as casas de branco se consolidou ao longo do tempo e se tornou parte da identidade cultural de Popayán. Outra cidade colonial que merece destaque é Barixara, localizada no departamento de Santander. Fundada em 1705, a cidade conserva seu charme colonial com ruas de paralelepípedos, casas brancas com telhados de barro e uma atmosfera tranquila e relaxante. O charme da Praça Central, cercada por casas coloniais, e a beleza da Catedral Imponente, fazem de Barixara um destino imperdível para quem procura relaxar e apreciar a beleza da Colômbia. A Cidade Perdida, também conhecida como Teyuna, é um antigo assentamento indígena localizado na Serra Nevada de Santa Marta. Estima-se que a cidade tenha sido construída entre os anos 800 e 1400 d.C. pela civilização Tairona e acredita-se que tenha sido um importante centro cultural e religioso. Redescoberta em 1976 por um grupo de saqueadores de tumbas, a cidade se tornou um importante destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo. O Parque Arqueológico de San Agustin é um dos mais importantes sítios arqueológicos da América do Sul. Este parque abriga a maior coleção de esculturas religiosas e monumentos megalíticos pré-colombianos do continente. Estas figuras, muitas das quais datam de 3.300 a 1.300 anos atrás, são notáveis pela sua variedade e complexidade artística, representando deuses, animais míticos e seres humanos. San Agustin foi um centro cerimonial e cultural de uma sociedade que floresceu antes da chegada dos espanhóis. Se você gosta de visitar espaços religiosos, então precisa conhecer o Santuário de Las Lajas. Localizado no município de Ipiales, no departamento de Narinho, Las Lajas é um importante local de peregrinação religiosa dedicado à Nossa Senhora de Las Lajas, que, segundo a tradição, apareceu para uma menina indígena em 1754. O Santuário é composto por uma igreja neogótica, construída no final do século XIX, com uma ponte de pedra que liga os dois lados do cânion do rio Guaitara. A igreja é ricamente ornamentada com esculturas, vitrais e pinturas que retratam a história da aparição da Virgem Maria e outros milagres atribuídos a ela. A Colômbia também é a casa do Castelo de San Felipe de Barajas, uma das maiores fortificações militares construídas pelos espanhóis na América do Sul. Localizado em Cartagena das Índias, o castelo foi erguido no século XVII para proteger a cidade de ataques piratas e invasões estrangeiras. No interior do castelo, você pode visitar os túneis, as baterias de canhões, os baluartes e o Museu Naval del Caribe. Também é possível subir ao topo do castelo para ter uma vista panorâmica de Cartagena e do Mar do Caribe. E, por fim, temos que falar sobre o Parque Jaime Duque, um parque temático e ecológico localizado em Tocancipá. Inaugurado em 1983, o parque apresenta réplicas em escala real de monumentos famosos, como, por exemplo, o glorioso Taj Mahal indiano. Além disso, o parque conta com um zoológico, um museu aeronáutico colombiano, réplicas de dinossauros em escala real e muito mais. O Parque Jaime Duque é uma combinação de diversão, educação e cultura, proporcionando uma experiência abrangente para visitantes de todas as idades. Conhecida pela sua rica cultura e belezas naturais, a Colômbia também se destaca pela culinária. Os pratos típicos da Colômbia são repletos de sabores originados dos povos andinos com tradição e história. Além disso, são muito apreciados pela alta gastronomia em todo o mundo. Começamos pelo café. O país produz café de altíssima qualidade, que é consumido e adorado no mundo inteiro. Sendo assim, a bebida faz parte do cotidiano dos colombianos e está presente nessa culinária de várias formas. A seguir, temos o arepas, parecidas com panquecas, feitas com massa de milho. Elas estão presentes em todo o território colombiano e são consumidas tanto na hora do café da manhã, recheadas ou não, como o prato principal, acompanhamento ou lanche. Os tamales são os primos colombianos da pamonha brasileira. São feitos com massa de milho, salgados e enrolados em folha de bananeira. Assim como as arepas, podem ser consumidos em qualquer momento do dia. Além disso, são consumidos com vários recheios, sendo os mais comuns queijo e carnes bem temperadas. Os patacones são pedacinhos de banana da terra fritos bem crocantes, em forma de cestinha. Normalmente, são servidos com queijos, guacamole, vinagrete ou qualquer outro tipo de recheio. Simples e prático, é um prato super tradicional, servido como aperitivo ou petisco. Para quem é fã de uma boa sopa típica, temos o ayako, natural de Bogotá e que é perfeito para os dias frios. É uma sopa feita à base de milho, batatas, frango, creme de leite, cebola, alho e alcaparras, sendo servida com arroz e abacate. Esse prato carrega os sabores típicos dos povos andinos e proporciona bem-estar e saciedade para quem a consome. Na Colômbia, um prato típico do litoral é o arroz com coco, muito popular na região do Caribe. Feito com leite natural de coco, geralmente é servido dentro da cuia do próprio coco, acompanhado de outras delícias como patacones. As empanadas colombianas são comuns nos cardápios do país. Elas geralmente são oferecidas como entrada. Diferente das grandes empanadas chilenas e das empanadas argentinas, na Colômbia elas são fritas. O tamanho é mediano e os recheios mais comuns são queijo e carne mexada, que é carne desfiada. E por fim, temos o bandeja paisa, o prato mata-fome criado em Medellín, a cidade de Pablo Escobar. Pode ser encontrado em restaurantes de toda a Colômbia. A composição mais comum do prato é com arepas, patacones, morcela, a linguiça preta de sangue coagulado e temperos, linguiça, arroz, torresmo, carne moída, feijão e um pedaço de abacate. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mas e aí? Curtiu essa viagem pela Colômbia? Nos diga nos comentários abaixo. E claro, se você curte o nosso trabalho aqui no canal, vire membro para ajudar a gente a manter este projeto firme e forte. Também pode contribuir clicando no botão valeu aqui embaixo. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like. Nos vemos no próximo vídeo.